Deus nos diz meu querido, não temas quando alguém se enriquecer, quando a glória da sua casa se engrandece porque quando morrer não levará consigo, nem a sua glória o acompanhará a palavra de Deus diz que quando a pessoa morre, ela não pode levar nada, nenhuma riqueza e eu quero fazer um paralelo aqui com você que de repente está na rua, está em situação de rua Deus ele tem uma nova morada para você, Jesus disse que ele tem uma morada a Bíblia diz que há muitas moradas que Jesus Cristo foi preparar na casa do meu pai há muitas moradas, disse Jesus hoje, presta atenção, você pode não ter uma casa para morar mas Deus tem preparado uma morada muito melhor do que aqui na terra para você se você atentar para a palavra de Deus, se você acreditar no seu filho se você obedecer a sua palavra, no final dessa vida dolorosa no final dessa luta, no final dessa vida que nada se leva você vai ter um lugar especial para com Deus